Então, o Good Things on the Camise foi o meu primeiro tema a solo, que eu produzi, que eu produzi pelo Last e teve também a participação do Francisco Rebelo no baixo e o Valete e o Filipe Gonçalves nas vozes. Apesar de ser o meu primeiro tema a solo, teve aqui a colaboração de muitos amigos, o que vai enriquecer mais esta primeira experiência. O vídeo, também tive a sorte de propor uma ideia meio maluca a outros três amigos, que é o António Raminhos, o Luís Franco Bastos e o Diogo Faro, e eles aceitaram. Foi fazer um jogo de basquetebol 3 contra 3, 3 músicos contra 3 cómicos. Acabou o Valete por não poder jogar também nesse dia e então convidei um outro amigo meu, que foi jogador profissional de basquete, o Miguel Barroca. Pronto, isto tudo para dizer que foi um primeiro bebê que teve o carinho de muita gente e que é muito especial também por causa disso. Olá, sou o DJ Kwan, vocês estão a ver a Super Crazy. E siga! Quando as bolas é demais, até o pobre desconfia. Quando alcanças algo fruto do teu trabalho, toda a tua bota vira magia. Aprendi com a vida a dar mais do que já dei. Hoje sou eu quem dito a minha própria lei. E aí, eu daqui o K, linha C, estamos aí, a firma, a guerrilla urbana, Super Crazy. Pau, eu não muro! Mais um que já caiu, rebola no chão. Mais que o normal, aquelas luzes brilham. E se quiseres algo para além do sumo. Vai ter com a minha cruz, é com o cheiro do fumo. Manda vir o ginho, não se é faia. Já me cheira a caia. Eu na picheira de ela, na cueca. Eu na picheira de ela, na cueca.